Estou aqui, meu bebê, estou... Hoje é dia de preparativos para a nossa viagem. Ei, meu nome é pronto e o de vocês, hein? Vou cortar aqui, ó. Muito. Vou cortar aqui, ó. Ei, nada de cortar o cabelo, viu? Ó, você deixa ela cortar o cabelo curto? Eu gostei, amigo, quando ela cortou aqui, sabe? Você gostou? Gente, aí ele vai cortar o cabelo, eu vou deixar bem curtinho. Vou bem curtinho. E aí, meu amigo Robert? Vamos fazer um chanel? Vamos dar um grau, viu? Dê um grau aí. Vamos lavar o cabelo agora, né, meu irmão? Gente, vou me ajeitar aqui agora. Não se preocupe que eu não vou fazer selagem. Mas vou fazer a barba, vou fazer a sobrancelha, vou cortar as unhas, que amanhã a gente já viaja. Do jeito que eu sou desastrado, olha. Não posso me mexer muito pra cá, senão queima a orelha. Pra esse eu queimo. Se eu ficar assim, queima a cabeça. Se eu ficar assim, parado, olha isso. Pra que serve isso aqui, minha gente? Eu sempre quis saber. Ô, meu filho, pra que serve isso aqui, hein? Pra que serve isso aqui? Nesse caso, a gente tá colocando pra secar o produto que tá no seu cabelo. O secador resolve, né, meu filho? Mas é porque aqui é mais chique, né? É porque o secador, gente, ele não seca tão bem quanto esse aparelho aqui, né? Que isso aqui entra no casco mesmo, que é pra poder agir o produto que eu coloquei no cabelo. Pra ficar mais hidratado, entendeu? Por que, meu filho, por favor?